Música Uma história de amor De misterios e que vai emocionar você Que eu ia morrer feliz Então nós morremos juntos Mateus Se Deus há de permitir Ela será uma Mateus Para envenenizar muito a vida da mãe Em março estreia a sua web novela das seis Amor bandido O amor é a luz no fim do túnel Música Obrigado.